Marlon Aújo está com a gente, hoje quinta-feira, daqui a pouquinho tem futebol que o povo comenta, mas antes ele comenta o jogo de ontem. Boa noite Marlon. Boa noite Edson, boa noite Alagoas. Acabou o 100% de aproveitamento do CRB. O CRB ia para a partida para vencer o jogo, manter o 100% de aproveitamento e já classificar matematicamente com muita rodada. Mas foi um jogo ruim, viu Marlon? E para separar os lances hoje, sofri. O bom é que o CSE demonstrou uma competitividade muito interessante, principalmente após que sofreu o primeiro gol no segundo tempo. Com um minuto de jogo, o CRB saiu na frente no segundo tempo e o Jaelson, experiente Jaelson, trouxe ofensividade para buscar o empate e conseguiu o empate e por pouco não conseguiu a vitória. O CRB demonstrou um time que muito pouco inspirado para a partida, muito pouco qualificado para o momento de ataque, apesar de que ele ter jogado com apenas um volante, o Claudinei, três meias e dois atacantes. Mas não foi suficiente para conseguir manter os 100% de aproveitamento no campeonato alagoano. Vamos mostrar os lances que Edson Moura levou tempo para separar. Hoje foi, vamos ver aqui. Coloca aqui. CRB com seu uniforme número um. Aí o Alain, que foi escolhido o craque, o Alain finalizando, dando trabalho. Aí ele vai receber a bola. No que ele dominou, ela escapou um pouco, mas era um CSE mais presente. O CRB chegava na bola parada. O CRB, na primeira etapa, se resumiu a esse lance do Diego Torres, fez uma batida forte que o goleiro Alexandre fez a defesa. Essa batida do Evandro, mas sem acertar o alvo, aí já estamos no segundo tempo. Olha, um gol de manual. Carlson faz a troca de corredor em bola longa, o lateral Hugo apoia, o Lucão faz o pivô e o Evandro bate de primeira no canto do goleiro Alexandre. Coloquei o lance todinho para você comentar. Exato. Ele ficou perfeito. Gol de manual. Olha que o Lucão domina, procura a chegada. Exatamente para chegar na medida. Evandro na medida. Um minuto de jogo, aquele gol do intervalo no segundo tempo. E ele mexeu o técnico do intervalo? Não, só fez cobrar uma movimentação e logo no início o gol. Aí a resposta da equipe do CSE é pênalti, a bola bate no braço do Yuri. E aí não teve até, você vê que ele até nem complicou, nem reclamou. E o Alain vai lá e faz o seu quarto gol com a camisa do CSE. Um jogador interessante, um jogador que fez uma grande partida empatando o jogo. O CSE já havia feito as substituições ofensivas e o CSE ficou no contra-ataque. O CRB tentando atacar e o jogo foi para o final da partida. O segundo tempo só teve isso mesmo. Exatamente. Não tinha mais o que mostrar não. A equipe do CSE jogou uma final e o CRB jogou mais um jogo. Em alguns momentos uma certa soberba, de que acha que vai ganhar a qualquer tempo. E aí quando acordou para o jogo, o jogo já tinha finalizado e o CRB desperdiçou dois pontos. Tem um jogo atrasado, é líder, tem jogos atrasados. Vale salientar que o CRB perdeu mais um jogador durante a partida. O Matheus que já vinha substituindo. O Diego Ivo que talvez nem se conte mais com esse atleta para a temporada de 2021. E aí o Páscoa teve que substituir. Então o CRB está com uma série de lesões que tem atrapalhado o bom andamento, o bom desempenho do futebol dos comandados de Roberto Fernandes. Agora domingo é dia de enfrentar o Muricy e classificar de forma antecipada, de forma matemática. O vencendo é lá do José Gomes da Quarta. Atrasado da quarta rodada, exatamente. E no sábado tem o quê? Tem outro jogo, né? Que é o... Não, aí tem os jogos do campeonato alagoano, mas o CSA só joga no outro final de semana contra o CRB. O CSA não joga nesse meio de... Não joga. O CSA só tem o alagoano agora, o alagoano ele folga e só vai jogar no final de semana contra o CRB, o outro final de semana. Mas eu vou deixar para o Marlon comentar um pouquinho mais dos times no nosso quadro, porque hoje é dia do futebol, o que o povo comenta. Vou deixar as perguntas, porque hoje a gente recebeu muitas interações, então vamos falar. Não vou nem fazer pergunta para o Marlon. Para não ficar ninguém de fora, né? Exatamente. Vamos lá, vamos colocar. O primeiro foi o Arlan. Boa noite, Marlon. Meu nome é Arlan. E eu queria saber o porquê do treinador do CRB faz tanto mistério na escalação. Mistério ganha jogo, Marlon? É, ele faz muito mistério. Dessa vez ele não fez mais, dessa vez ele... Mas no final de semana fez. Mas no final de semana da Copa do Nordeste ele... Soltou uma escalação errada. Assim, eu acho que isso tem acabado já, porque você tem a obrigação de ofertar a escalação uma hora antes da bola rolar. Então não tem mais, não cabe mais esse tipo de procedimento. Tem punição, não? Tem punição, tem multa. O CRB pode ter multa no sábado? O CRB iria levar uma multa no jogo de sábado, mas contornou e salvou. Mas é passível de multa. É passível de multa. Se não colocar uma hora antes, é multado financeiramente o CRB iria gastar. Ah, trocou o papel, entregou outro. É, um erro do estagiário. Você conhece bem. Aí só cabe uma vez. A segunda vez. Não cola mais. Vamos ver mais uma aqui. Pergunta. Boa noite, Marlon. Aqui é a Adriana Bispo de Fernão Velho. Gostaria de saber como é que o CSA vai se comportar com um novo treinador. Beijo e abraço. Aí, legal. A participação feminina. A Adriana mandou pra gente. Beijo e um abraço. Um abraço. Muito bem. Agora é o seguinte, Marlon. Bom, tem já alguma novidade em relação àquela questão da contratação do técnico? Não. O presidente Rafael Tenório acabou de conversar com a gente, antes da gente participar aqui ao vivo, falando que tem vários nomes. Cada hora vai chegando mais um nome. Aqueles dois, ele já descartou um, que é o Rafael Guanais. Que era aquele primeiro. Que era o primeiro. Já descartou um. E tem outros no momento. Mas pra responder a pergunta dela, eu espero que se comporte muito bem pra que o CSA possa seguir na temporada. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro da Série B, próxima à competição nacional do CSA, não pode trocar mais que duas vezes de treinador. Então, trocar a segunda vai ter que ser o auxiliar. Então, o CSA tem que ter essa nova regra que vale pra esse ano. Você não pode fazer como alguns clubes. Trocar dez vezes na temporada. Três, quatro treinadores na temporada. Não pode mais. Então, o CSA tem que acertar nessa escolha do comandante técnico, Edson. Beleza. Vamos para mais uma pergunta. Fala, Marlon. Boa noite. Quem fala é Felipe Penco. Queria saber por que o CRB é tão inconstante em competições nacionais e também nas Copas do Nordeste. O retrospecto não é tão bom. Porque só vem alagoando pra nós. O que é que tá faltando pro CRB? Abraço. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação. Felipe, retrata aquilo que o torcedor regatinhando cobra muito. O acesso à Série A, principalmente. Mas essa oscilação, nesse início, ele fala da derrota, né? Que foi uma derrota que doeu de 4 a 0 pro Bahia. O placar. O empate de ontem traz essa palavra, oscilação. E ele fala da questão nacional. Acho que o grupo comandado pelo Marroquim, que lidera o CRB, tem esse desafio. Pra isso, vai precisar qualificar o elenco. O sinônimo pra subir, o segredo pra subir, pra conquistar algo nacional, é competitividade dentro do elenco. Jogadores que possam competir a titularidade. E não hoje que você sabe que o GUM é o zagueiro e ninguém toma a vaga dele. Você precisa ter essa competitividade. O CRB ainda tá longe disso no seu elenco. Um elenco enxuto. Acabei de falar, quando comentava o jogo do CRB, perdeu o Diego Ivo machucado, perdeu o Matheus machucado. Agora só resta GUM e Páscoa. Dois jogadores que já tem uma certa minutagem, um certo tipo de condição física. E você precisa ter peças no elenco. Ou buscar na divisão de base. Então o CRB precisa qualificar o seu plantel visando o que ele pretende pra temporada. Que é chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Respondi ao Felipe. Temos mais um vídeo. Vamos ver. Túlio. Oi, Marlon. Tudo bem? Aqui é Túlio Falcão, da Mangabeiras. Eu queria que você fizesse uma análise das atuações do Luíde. Por que ele tá tão irregular nesse ano de 2021 no CRB? Abraço. Aí, torcedor do CRB. Ele sabe tudo. Tá tão irregular realmente. O Luíde, em 2016, fez sua melhor temporada com a camisa do CRB, que foi contratado pelo Corinthians. Fez nove gols na temporada. O ano passado fez cinco gols. Esse ano ainda não balançou as redes. Começou como titular. Já é reserva e muito contestado pelo torcedor. O torcedor alagoano, ele sempre tem uma paciência menor com quem é da terra. O Luíde é aqui de União dos Palmares. Mas já demonstrou talento, sim. Tem na velocidade sua principal característica. Mas precisa evoluir principalmente no quesito finalização. Tomada de decisão quando chega próximo ao gol. O Luíde tem deixado a desejar realmente, como o torcedor cobrou. É esperar, é jovem ainda, 24 anos, que ele possa fazer o seu primeiro gol. Pra tirar, né? Fazer aquela comemoração. Tirar a zica. E que ele possa ser o Luíde de 2016. Onde marcou nove vezes. Fez uma grande campanha no CRB. E chegou ao Corinthians, lá de São Paulo. Já passou o tempo do Corinthians. Jogou no Figueirense. Jogou no Londrina. Dois anos agora em sequência no CRB. Quem sabe ele possa voltar a ser o Luíde de Quintana. Se reencontrar, né? Muito bem. Temos perguntas escritas também. Algumas são mensagens. Vamos ver. O Neto escreveu o seguinte. Marlon, na sua opinião, a que se deve à queda de rendimento do CRB nas duas últimas partidas? Acredito que, primeiro, fisicamente o CRB é um time que está sentindo viagem, desgaste. E também a escalação. Eu não consigo conceber o Diego Torres, o 10, jogando lá próximo dos zagueiros e dos volantes. Acredito que o Diego Torres tem que jogar mais próximo da área. Toda vez que o Roberto traz ele para jogar como segundo volante ou saindo com a bola, o CRB perde a qualidade de um jogador que é definitivo, que é definidor, que pifa o centroavantes. Então, não dá certo assim. Já é a segunda vez que o Roberto tenta e o resultado é de igualdade. O Roberto ontem poderia ter colocado ele um pouco mais à frente. Não significa você ter três meias, dois atacantes, que você vai jogar bem e vai ser ofensivo. Não é assim o futebol. E talvez se ele fizesse dois volantes com o Diego lá e três atacantes, o CRB pudesse fazer o que vem fazendo sempre no estádio Rei Pelé, que é vencendo. Última pergunta, relação boa hoje. Temos mais uma pergunta para a gente finalizar o nosso quadro. Pode colocar na tela. O Paulo escreveu o seguinte. Marlon, boa noite. Aqui é o Paulo de Arapiraca. O que o Asa precisa fazer para fugir do rebaixamento nas próximas rodadas? Está preocupado, Paulo? Está preocupado. O Asa só venceu uma vez e precisa vencer. Ele precisa vencer e tem um confronto direto contra o Coruripe. Isso que eu ia perguntar. Então ele precisa vencer. O empate segura o Coruripe lá. O Coruripe está também hoje estaria rebaixado. O Coruripe também estaria rebaixado. Então para o Asa, para toda a grandeza do Asa, ele precisa vencer. Vive um momento administrativo difícil, com dificuldades de honrar os compromissos financeiros dos seus atletas, mas nada disso o torcedor quer saber. Quando a bola rola, o torcedor quer que aquele Asa, que foi denominado Asa Gigante, ele continue também no estadual. Vale lembrar que diferente da temporada passada, o Asa esse ano vai ter calendário. Joga o ano todo. Logo em seguida vem a Série D, também com dificuldades. Então o Asa precisa vencer, espantar o fantasma do rebaixamento. Literalmente, já que o fantasma é o mascote do Asa. Mas o Asa precisa espantar esse fantasma. E aí sim, o fantasma oficial, aquele fantasma que o torcedor do Agreste Lagoano confia e gosta, esteja tranquilo para a temporada de 2022. Vale lembrar que lá em Santa Catarina o Criciúma caiu. É um time tradicional, um time que já conquistou a Copa do Brasil. Caiu. Então o Asa precisa estar atento, fazer o seu dever e conseguir vencer as partidas, Edson. Beleza, Marlon. Obrigado pela sua participação por essa semana. Tivemos muitas interações. Semana que vem a gente volta, segunda-feira, com o resumo do final de semana. Beleza? Valeu, Edson. Um abraço.